Então hoje, olha o nome dessa live, se liga, o nome dessa live vai ser o seguinte, então já se prepara, acho que é importante você ter papel e caneta, mas é o seguinte, ano passado eu fui até Londres com a Lalas, e a gente foi lá, ficou dois ou três dias em Londres, e eu fui na War Room, a sala de guerra da Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra, na War Room, é onde Winston Churchill, Winston Churchill, olha, teve gente que acabou de comprar o Performance, o Performance Day, Winston Churchill, que ele foi o ministro do Estado da Inglaterra na década de 40, na década de 1940, ele combateu o nazismo, os nazistas e o Hitler, e você entra na War Room, que é um museu, e foi onde ele fez todas as estratégias de guerra, então é o lugar real que aconteceu aquilo, onde ele sentava, quem aqui viu aquele filme que ganhou o Oscar, que se chama, como é que é gente, o nome do livro que cara ganhou o Oscar, que conta a história do discurso do Churchill, me ajuda aí, poxa vida, que o ator que também concorreu ao Oscar, pô fez o Batman, me ajuda, pô esqueci cara, já vi duas vezes, eu voltei da Inglaterra galera, e eu assisti de novo o filme, tá, daqui a pouco, alguém, não, nada de novo no front, não, não é esse, ai gente, quem deu um chão tão, não é o discurso do rei também, também não é a lista de Schindler, peraí, deixa eu ver aqui, não, não, não é o discurso do rei, filme do Churchill, não. Ah, já vi, achei, 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 o destino de uma nação, o destino de uma nação, esse aqui ó, ó, esse aqui ó, o destino de uma nação, eu botei aqui ó, esse filme aqui ó, o destino de uma nação, tudo bem? Isso, o destino de uma nação, esse filme eu assisti uma vez, porque o Altamiro, que foi meu gestor, meu líder lá no Instituto Neymar, ele, poxa, assisti o destino de uma nação e tal, ele fala muito do Churchill, e aí eu fui no War Room ano passado, e aí eu vi War Room, eu até postei uns stories pra vocês, eu não sei se vocês lembram disso, e depois que eu voltei eu falei, cara, eu tenho que ver o filme de novo, aí eu assisti novamente o filme e falei, uau, por quê? Porque eu fui na War Room, e a primeira coisa que eu, quando você entra na sala de guerra, onde aconteceu, onde ele falava com a galera, onde ele fazia o plano, tem um desenho do Hitler, cara, no, 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 no mapamundi que ele tá lá, real, as sainhas fechadas, tem uma frase que eu vou colocar aqui pra você, que vai ser o nome da nossa live, tem na Netflix? Eu não sei se tem na Netflix, tá? Se liga só, o nome da, da, essa aqui ó, é isso aqui, é isso aqui, Churchill, você garante, você garante que a gente vai vencer a guerra? Ele falou, cara, eu não garanto nada, a única coisa que eu garanto é sangue, trabalho, suor e lágrimas, tem uma frase gigante logo na entrada, então, pra quem for entrando na live, depois de eu ter explicado isso, eu peço que vocês expliquem pra essas pessoas, por que que eu tô criando essa live, porque talvez eu não veja o comentário, e porque talvez as pessoas não entendam, porra, do nada do João tá falando de sangue, trabalho, suor e lágrimas, esse é o nome da live? É. Então é o seguinte, eu quero falar hoje pra vocês, o tema hoje pra vocês, eu poderia falar que era liderança e autoliderança, eu poderia, gente, eu vou falar sobre liderança, gente, eu vou falar sobre autoliderança, esse é o tema da live de hoje, mas o título é esse aqui, ó, sangue, trabalho, suor e lágrimas, porque todos os dias a gente levanta pra uma batalha, e qual é o maior adversário dessa batalha? A gente levanta pra uma conquista, qual é o maior adversário? O maior adversário é a dúvida, já começa por aí, duvidou, irmão, lascou, beleza? O maior adversário é a dúvida, e a batalha é contra o quê? A batalha é contra um político? A batalha é contra o teu trabalho? A batalha é contra o teu chefe? Não, a batalha é contra o medo, a batalha é contra o medo, então quando você acorda, a batalha é contra o medo, o maior adversário é a dúvida, e qual é a espada? Qual é a espada que a gente levanta e se protege? A espada é disciplina, de fazer todos os dias a mesma coisa? Eu quero agradecer e parabenizar todos vocês que estão aqui na quarta-feira na live de novo, porque eu vejo aqui, ó, as pessoas, eu vejo os comentários, e tem nomezinho aqui que eu falei, pô, esse cara tava na segunda, essa mulher tava na terça também, vocês estão aqui de novo, por quê? Porque é assim que vence, é fazendo todos os dias a mesma coisa, uma das perguntas que mais aparece no meu Instagram é, Joel, como que eu faço pra ter disciplina? Como que eu faço pra ter disciplina? E eu vim respondendo e parecia que era um buraco sem fundo, parece que é um buraco sem fim, e eu entendi, não é essa a pergunta que eu tenho que responder, aliás, eu venho falando isso pra vocês, a pergunta que eu tenho que responder é assim, o que a disciplina faz por mim? A pergunta que você tem que responder não é como, a pergunta não é como eu faço pra ter disciplina, a pergunta é, o que a disciplina vai fazer por mim? O que a disciplina vai fazer por mim? A disciplina vai fazer por você? Ela vai construir a ponte entre a tua imagem mental da tua concretização, você imagina a coisa, tá dentro da tua mente, lembra o Napoleão Rio falando, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro da nossa cabeça e a outra no plano material, aliás, aliás galera, nós temos três casas, onde você mora? Onde você mora? Eu não moro em Alphaville, mas a gente tem três casas, a primeira casa que a gente tem é o nosso corpo, você mora dentro do seu corpo, a segunda casa que você tem é a sua cabeça, você mora dentro da sua mente, e a terceiro lugar onde você mora, você mora dentro do planeta Terra, por que que eu tô te falando que a gente mora dentro do planeta Terra? Eu não posso te garantir nada, além de sangue, trabalho, suor e lágrima, eu morava em Santos, eu achava que a minha vida era em Santos, Santos é um lugar maravilhoso, é um lugar esplêndido, eu tenho muitos amigos em Santos, eu tenho um orgulho danado de Santos, eu ganhei a medalha Brascubas, eu falei ontem há três anos, eu ganhei a medalha Brascubas, viu Santos, a maior honraria da minha cidade, o Santos pra mim é o lugar da minha origem, da minha essência, mas existe um mundo galera, existe um mundo aí, um mundão, e um dia eu tava na Praia Grande conversando com o Altamiro, já deve ter uns quatro anos, e aí eu falei, então porque eu tô construindo um escritório bacana lá em Santos, ele falou, Joel, o teu escritório é no mundo, não se prenda a Santos, meu amigo, ele fala assim, né, não se prenda a Santos, meu amigo, seu escritório é no mundo, Santos é o lugar que você tem orgulho de onde que veio a sua origem, que talvez seja a sua base de retorno, mas seu escritório é no mundo, eu falei, caracas, velho, que da hora, meu, então, porra, eu tô competindo contra quem? Eu tô competindo contra a minha dúvida, qual é o maior adversário? É a minha dúvida, é a batalha dentro da nossa mente o dia inteiro, então se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente vira, cara, a gente vira o que, meu, a gente vira mato, porque é o seguinte, turma, a única coisa, a última coisa que você pode perder na sua vida é a tua esperança, não deixa um homem perder a esperança, não permita que você homem, não permita que você mulher perca a sua esperança, porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa que não tem nada na vida, absolutamente nada na vida, um dos textos mais compartilhados na minha vida foi meu texto, daí seis mortes, eu já morri seis vezes, vocês já leram esse texto? Alguém aqui já viu esse texto meu, eu já morri seis vezes? Deixa eu só saber se vocês já leram, já viram o meu texto, eu já morri seis vezes? Lembrando, cada ideia que você tem, cada clack, click, insight, você solta o sino, porque se você não viu ou não leu esse texto, eu vou ler, na verdade eu vou dizer ele pra você aqui, eu escrevi esse texto em 2017, 2016, e todos os anos, desde 2016, uma vez por ano, eu compartilho ele nas redes sociais, esse ano eu não fiz, esse ano eu não fiz, eu vou fazer ele, se não for hoje, vai ser hoje, eu vou fazer esse texto hoje, e ele é assim, ó, um dia eu tava na borda da piscina, eu era treinador de natação, e eu tava com uma batalha muito grande na minha cabeça, galera, muito grande na minha cabeça, eu falei, caraca meu, caraca, e a esperança, ela tava, ela tava abalada naquele dia, ela tava muito abalada naquele dia, e aí eu peguei o telefone numa rajada, eu dava treino de natação, eu pedi pra galera fazer o aquecimento, numa rajada e desci um texto, e o texto é mais ou menos assim, ó, eu morri seis vezes, a primeira vez, não foi assim, ó, eu morri seis vezes, a primeira morte foi aos 15 anos, quando eu tinha certeza que eu ia ganhar o campeonato brasileiro, pulei na piscina, fiquei em quarto, foi a minha primeira morte, a segunda morte foi aos 19 anos, quando eu tive o meu primeiro amor da vida, eu achei que eu ia casar com a minha ex-namorada, e num dia, num relâmpago, ela olha pra mim e fala, eu não quero mais namorar com você, e não quero casar com você, que morte dolorosa, eu fiquei muito sentido, eu levei uns três meses pra recuperar daquela morte. A terceira morte foi quando eu descobri que eu tinha um câncer na garganta, um câncer chamado carcinoma maligno na tiroide, essa morreu, foi uma morte que me deixou apavorado, destruído, esturricado no chão. Naquele mesmo ano eu morri pela quarta vez, que quando eu fui demitido da empresa que eu trabalhei durante 20 anos, eu fiquei 30 minutos de frente para uma porta de vidro na frente do RH, que morte absurdamente avassaladora. A quinta morte foi quando eu quebrei, perdi 150 mil reais o dinheiro que eu tinha e o dinheiro que eu não tinha. E a sexta morte foi quando eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 35 anos, foi junto com ele meu coração, minha alma e metade do meu corpo. E como pode eu ter morrido seis vezes e ainda continuar vivo? Eu morri seis vezes e continuo vivo porque a gente não morre quando a gente fracassa, a gente morre quando a gente desiste. Esse é o meu texto, eu morri seis vezes. Entendeu, turma? Isso nasceu numa rajada, numa rajada. Por favor, trabalhe e proteja a esperança da sua vida, porque todos os dias você tem um adversário, esse adversário é a sua dúvida. Todo dia você tem uma batalha, uma batalha dentro da tua cabeça contra o medo. Todos os dias você tem uma espada que pode combater isso, que é disciplina de se fazer. Todos os dias a mesma coisa. E a última coisa que você pode perder é a sua esperança. Esperança no futuro, esperança nas pessoas, esperança no trabalho. Esperança em você, esperança nos seus filhos, esperança no seu sonho. Esperança no seu projeto, esperança no seu talento, esperança na sua família. Proteja a sua esperança. Eu não te prometo nada hoje nessa live, além de sangue, trabalho, suor e lágrimas. Eu trouxe pra vocês aqui, ó, 11 coisas que eu gostaria que vocês anotassem sobre liderança e autoliderança. No final das contas, você não tá competindo com ninguém. No final das contas, você tá competindo com você. Para de marcar bobeira. Você sabe que eu tô falando contigo. Quer crescer na vida? Para de errar no óbvio. Acorda. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá na hora de parar de errar. Olha pra mim. Tá na hora de parar de errar. Tá na hora de parar de errar no óbvio. Você já é marmanjo. Seja grandinha. Não é você que chega pra uma criança de sete anos e fala assim, ei. Não faça mais isso, porque você já é grandinha. Não é você que diz isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Grandinho é você. Não uma criança de sete anos. Para de errar no óbvio. Até quando tu vai continuar errando no óbvio. Não é errando que se aprende, galera. É acertando que se aprende. Tá na hora de começar a acertar. Tá na hora de começar a acertar. Tá na hora de começar a acertar. Eu vou te ajudar nisso. O que eu garanto nessa live de hoje? Sangue, trabalho, suor e lágrima. Sangue, trabalho, suor e lágrima. Primeira coisa. Vou te trazer dez. Anota aí. Sabe por que os ricos contam o segredo deles? Se você sentar com o rico e perguntar como é que tu fez pra ficar rico, ele te conta. Se tu sentar com outro rico, qual é o segredo do sucesso, da tua riqueza, do teu dinheiro, do teu crescimento, da tua aposta e das tuas conquistas? Ele te conta. Sabe por que ele te conta? E sabe por que ele não tem medo de te contar? Sabe por que ele abre o jogo? Sabe por que ele coloca as sete chaves do segredo do baú, da felicidade, do segredo, do segredo, do mistério? Sabe por que ele te conta? Porque ele sabe que 99% da galera não vai agir. Aí ele te conta. Ele não tem medo. Ele não tem receio. Ele não acha que tem competitividade. E a galera te conta. Você pergunta, as pessoas te contam. Você não age. Você pergunta pra uma outra pessoa, ela te conta. Você não age. Você gosta de ficar perguntando, perguntando, perguntando. Você tá querendo achar o pote sagrado, o pote de ouro, a bala de prata. Não existe bala de prata. Cacete! Você já se ligou nisso? Já acordou pra vida? Você tá buscando uma bala de prata? Acorda, sem delírio galera. Não é acorda porque é 6h20 da manhã. Acorda porque não tem bala de prata. O que existe é sangue, suor, trabalho e lágrimas, velho. É isso que existe. Não existe mistério. Não existe o código secreto. A coisa não tá escondida no fundo do mar. Você não é pirata, cara. Você tá parecendo um pirata. Tá parecendo um Jack Sparrow. Você é o Jack Sparrow. Você não é o Jack Sparrow. Caraca, você é o Barbosa lá, cara? Você é o Pérola Negra? Não, você não é, cara. Sabe quem que você é? Eu vou desenhar quem você é. Para de ser Marquinhos Capixaba. Ele chegou. Vocês me provocam. Só que hoje o Marquinhos Capixaba tá afim de crescer na vida. Marquinhos Capixaba hoje, ele tá afim de quê? Porra, eu sou... Joel, fala. Marquinhos Capixaba aqui. Quero te fazer uma pergunta. Fala, Marquinhos Capixaba. Porra dele. Joel, tô querendo crescer na vida. Para de achar que você é Jack Sparrow, meu irmão. Para de achar que precisa achar no fundo do mar o buraco sagrado do pacote. De sei o quê. Do ouro do saco. Do quê? Do pote. Não sei o quê. Do salto quântico. É sangue, trabalho, suor e lágrimas. Marquinhos Capixaba. Marquinhos Capixaba. É trabalho, irmão. É, né, Joel? Marquinhos Capixaba quer crescer, quer melhorar. Vocês querem melhorar também? Vocês querem melhorar também? Porque Marquinhos Capixaba quer melhorar. É por isso que 99%. É por isso que todos os ricos, as pessoas bem-sucedidas contam os seus segredos. Porque aí sabe o que a galera não vai fazer. Porque você acha que você é Jack Sparrow. E você acha que tem que ir lá no fundo do mar. Que tem que jogar um sonar e tem que buscar. Ah, entende uma coisa. No livro do Osho, chamado Confiança, sugiro a leitura desse livro. Ele fala assim, ó. Não existe nada na natureza escasso, exceto a consciência. Nada no mundo é escasso, exceto a consciência humana. Então você está procurando a oportunidade. Você está cavando a oportunidade. Você está procurando a oportunidade. Você está esperando a oportunidade. E quando você tem consciência, você fala, eu não preciso cavar a oportunidade. Eu não preciso esperar a oportunidade. Eu só preciso perceber a oportunidade. Ela já está aí. A oportunidade não precisa ser criada cara de concha. A oportunidade precisa ser percebida. Então, se você acredita, se você reza, se você conversa com você, se você conversa com o universo, se você conversa com Deus, se você conversa com seus filhos e com a sua família, porque você conversa, não conversa. Não, não conversa com ninguém. Conversa assim, para de grusalhar. Você conversa, não conversa. Então, na hora da sua conversa, ou com você, ou com a planta, ou com o céu, ou com o passarinho, ou com o papel, ou com Deus, ou com o universo, ou com qualquer que seja a coisa que você acredita. Porque você conversa. Ou com os autores. Você não tem um papo? Você não tem um papo reto? Então, você fala assim, eu não sei o papo reto. Eu gostaria muito que eu percebesse que os meus sentidos ficassem aguçados. Que o meu sonar, que o meu radar, que a minha anteninha da oportunidade vibrasse. Ela já vibra. É que você não dá atenção para ela. Ela vibrou. Ela está vibrando o dia inteiro. O teu corpo está vibrando. O teu corpo está ajudando o sinal o tempo inteiro. Ele não manda o WhatsApp para você. Ele não manda o WhatsApp para você. A mensagem do corpo não vem via WhatsApp, irmão. Não chega no 011. Não chega aí por SMS. O corpo não manda e-mail. Seu cara de concha ou um corpo, ele faz você ter sinais. O corpo, ele faz você ouvir um cantar de um passarinho. O corpo fala assim, intuição. O corpo, ele te dá uma coceira. Por que está coceira? Não é para estar coçando. Está com coceira por quê? O corpo faz assim no teu supercílio. Quem já teve isso aqui? O corpo te dá uma dor no estômago, irmão. Não é para estar sentindo dor no estômago. Por que você está com dor no estômago? O corpo te dá uma enxaqueca. Do nada, pá, enxaqueca. O corpo, ele desliga você. Você sente som nas quatro horas da tarde. Ele está tentando conversar com você. Presta atenção, pô. Presta atenção, pô. Se liga. Mas, Ju, presta atenção. É que você só está prestando atenção no ambiente externo. Você não está prestando atenção na tua casa. Você não está prestando atenção no teu corpo. Ele está te mostrando. Tu está com uma baita de uma gastrite, irmão. Não está dormindo. Está com insônia. Ele está te falando. Eu vou te meter em uma insônia para ver se tu acorda para a tua vida. Deito. E fala, está errado. Você chega no final do dia sem energia. Exausto, exaurido. É dor no estômago. É inflamação. É gastrite. É dor de cabeça. É dor nas costas. Não dorme bem. A memória fica ruim. Presta atenção, um monte de coisa. Ele está fazendo o máximo para você ouvir o cara, meu. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar. Em algum momento da tua vida, tu vai ter que se arriscar, tá? Ou se não, a tua vida vai ficar estagnada. Você não quer uma vida estagnada. Mas você não quer pegar riscos. Você não quer tomar riscos. Pô, galera. Está parecendo o Jack Sparrow. Até o Jack Sparrow, velho. Eu não tenho riscos. Em algum momento da tua vida, tu vai ter que se arriscar. Se não você, quem? Se não agora, vai ser quando? Ou você realmente acha que para ter a vida que tu quer, tu não vai ter que correr risco. Que horas tu vai se arriscar? Tu só vai ter essa vida. Tu já parou para pensar que tu só tem essa vida? Em qual vida tu vai se arriscar? Em qual vida tu vai parar de beber? Em qual vida tu vai querer ser rico? Em qual vida tu vai querer ter um corpo legal? Em qual vida tu vai querer falar outro idioma? Em qual vida tu vai querer mudar de país? Em qual vida você vai querer mudar de cidade? Em qual vida tu vai querer abrir um negócio? Em qual vida tu vai querer realmente subir no palco e apresentar o teu projeto? Em qual vida tu vai querer usar o teu talento e cantar na frente das outras pessoas? Qual vai ser a vida? qual vai ser o dia que tu vai realmente quebrar as amarras qual vai ser a vida que tu vai fazer isso meu irmão uma hora tu vai ter que fazer isso e quando que vai ser porque se não for agora vai ser quando quando que vai ser então a segunda coisa que eu quero falar pra você é você vai ter que se arriscar senão tua vida vai continuar uma merda sangue trabalho suor e lágrima essa é a vida real eu te garanto que eu eu te garanto sangue trabalho suor e lágrima terceira coisa que eu quero falar pra você é terceira coisa tá na hora de você começar a aprender a confiar em você e parar de esperar a validação dos outros chega deu aprenda a confiar mais em você do que qualquer outra pessoa chega deu parou de esperar a validação dos outros pra você começar os seus projetos tá esperando a validação dos outros pra vir pro performance day o que que tá acontecendo contigo o que que tá acontecendo contigo cara você está esperando validação dos outros não é que você vai falar com a sua esposa e vai ver a agenda porque você tem filho isso eu entendo eu fecho com você eu sou casado eu sou pai de família e eu tô fechado com você com relação a isso eu não tô falando pra essa galera que tá esperando bater um papo com a namorada ou com o noivo ou com o pai ou com a mãe porque tem que organizar pra vir no dia 8 aqui pra família eu tô te falando eu tô falando pra galera que espera a validação dos outros ai o que que você acha de eu fazer um curso lá com o Joel você tá esperando validação não faça isso poxa não faça isso tá na hora de você acreditar em você tá na hora de você pegar o seu tempo o seu trabalho a sua energia e botar fé em você e parar de esperar a validação dos outros e acreditar que você vai crescer e acreditar que você vai aprender e eu vou te dar um exemplo do Coldplay de ontem porque, quarto item se você realmente quiser ver quem vai mudar a sua vida se você realmente quiser conhecer quem vai mudar a sua vida se você realmente quiser estar de frente pra quem vai mudar a sua vida eu sugiro você ir até o espelho tudo bem? Joel queria saber quem vai mudar a minha vida vá no espelho porque é lá que tá você tá me ouvindo? você tá me ouvindo ou não, cara? tô, Joel, tô te ouvindo então você está me compreendendo? porque essa é uma live pra adulto você tá esperando a validação dos outros pra mudar a tua vida quem são os outros? nunca são os que estão longe sempre os que estão próximos é tua mãe é teu pai é teu marido uma coisa é pedir opinião outra coisa é validação porque você sabe que as pessoas que a gente mais ama muitas das vezes elas mais nos machucam então se você quiser realmente saber quem vai mudar a sua vida eu te convido a você ir até o espelho e ficar olhando lá no espelho igualzinho eu tô olhando aqui e tem um papo reto com essa pessoa papo seríssimo onde foi que você se perdeu? o que aconteceu com a tua confiança? cadê aquela confiança de pirralho que você tinha? cadê aquela confiança de pirralho que você tinha? o que aconteceu? aí você vai ver que você não cuidou do gramado da tua vida e virou um matagal cheio de erva daninha cheio de pesticida cheio de fungo bactéria só porque você não aparou todos os dias o gramado e o jardim na tua casa que é teu corpo que é tua mente e que é o mundo o mundo é muito grande pra você viver em no bairro que você vive, cara o mundo é muito grande pra você viver só nesse bairro o mundo é muito grande pra você ficar andando só de busão o mundo é muito grande muito grande, cara pra você ficar andando de busão que tal você andar com outros veículos? próxima coisa que eu quero falar pra você aprenda uma coisa não use sua energia pra reclamar a sua energia acaba durante o dia a nossa energia, ela começa alta e a medida do tempo que a gente vai usando ela vai diminuindo por favor, não use sua energia pra reclamar use a sua energia pra criar coisas novas use a sua energia pra acreditar em você use a energia que você tem pra se curar, pô não pra reclamar você tá reclamando demais, velho muito drama segura o drama no drama, mano ninguém colocou a faca no teu pescoço pra você trabalhar no trabalho que você tá ninguém ninguém colocou uma espada na sua garganta um punhal na sua garganta e te ordenou a estar no emprego que você está ninguém falou assim ou você trabalha aqui ou eu vou arrancar a sua cabeça fora não foi o teu empregador que fez isso com você não foi o teu empregador que te colocou na enrascada você se colocou na enrascada tá ganhando pouco você se colocou nessa enrascada você não se qualificou você tá num ambiente ruim você é preguiçoso você não estuda você tem medo você não trabalha a sua cabeça você é influenciado pelos outros você é o que a sua mãe te dizia não seja Maria vai com as outras porque eu tenho certeza que a tua mãe te falou isso eu tenho certeza que a tua mãe te falou isso eu tenho certeza que em algum momento da sua vida a sua mãe te falou isso mãe eu tô indo do lado porque tá todo mundo indo você não é todo mundo não seja Maria vai com as outras onde foi que você se perdeu? qual foi a hora que você parou de ouvir os conselhos da tua mãe? tá acontecendo contigo, cara? tá reclamando pra cacete? você é chato, meu você sabia que você é chato? você sabia que você é chata? você é chata, você só reclama as pessoas não te suportam mais você chega no ambiente as pessoas saem você chega no ambiente as pessoas saem porque elas não suportam mais a sua reclamação você encontra um problema pra cada solução você está insuportável é muita historinha triste o dia inteiro a história triste é porque alagou é porque você é solteira é porque é muito difícil é porque você acordou de madrugada é porque você teve problema é porque não sei o que do dinheiro é porque você teve problema é porque furou o pneu é porque você está devendo no banco tá um saco? eu não estou falando das outras pessoas estou falando de ti então para de reclamar usa tua energia pra criar coisas novas usa tua energia pra se curar usa tua energia pra confiar em ti usa tua energia pra apostar em você porra aposta em você não aposta em mim ô galera não aposta na loteria não aposta em casa de aposta aposta em ti cara aposta no teu sonho cara como vai ser a vida que você vai fazer isso meu você vai qual que é pra loucura aposta em ti você está apostando nos outros meu você está apostando nos outros você chega e fala você vai mudar minha vida ninguém vai mudar na vida que está na frente do espelho porra você está apostando tua vida num pastor será que você ligou nisso velho você vai na igreja e fala o pastor vai vir salvar a minha vida cala tua boca o que aconteceu contigo o que aconteceu contigo vai na igreja vai rezar pra apostar em ti não pra apostar na palavra do pastor você aposta num pastor cara o que aconteceu com você meu joa você tem alguma coisa contra pastor é óbvio que não eu tenho muitos amigos vários amigos pastores mas eu não aposto nos meus amigos eu aposto em mim aposto em você virou bundão cara o que aconteceu tu era corajoso tu era pirralho tu gostava de competir tu falava assim vamos apostar corrida agora tu não quer mais apostar corrida você não quer mais apostar corrida você era uma menininha de sete anos falava vamos apostar corrida você era um moleque de sete anos falava assim vamos apostar corrida vamos apostar com uma corrida aí hoje o teu filho quer apostar uma corrida você fala você não precisa ser tão competitivo assim o que que tá acontecendo contigo o que que tá acontecendo contigo por que que você parou de apostar corridas por que que você parou de apostar em você por que que você tá deixando de competir o que que tá acontecendo onde foi que você se perdeu você tá com medo meu do que cara 80% das coisas que você tá sofrendo aí nem vão acontecer você não vai ficar ruim se um cara te abandonar você não vai perder tudo se você sair do teu trampo as pessoas não vão se distanciar se você sair da sua cidade aposto em você e outra coisa a próxima coisa que eu quero falar tome muito cuidado tá com as pessoas que tem muito tempo e nenhum propósito porque elas adoram achar um problema para cada solução e tome muito cuidado também com quem você gasta seu tempo muito cuidado porque perder tempo é pior do que perder dinheiro vou falar de novo tome muito cuidado com quem você gasta o seu tempo as pessoas que você gasta o seu tempo as pessoas que você gasta a sua energia porque perder tempo é muito pior do que perder dinheiro e outra coisa que eu quero falar pra você também para de chorar por causa da sua família tua família tá te destar muitos de vocês aqui não tão avançando na vida por causa da tua família sem drama quem vai te enriquecer são pessoas que talvez você ainda nem conheceu são estranhos mas você tá sofrendo por conta da tua família você tá sofrendo por teus amigos que não te dão suporte os teus amigos não estão na mais na mesma vibe que você cara e você já é marmanjo os seus amigos e as suas amigas não estão mais na mesma vibe que você e já não é a mesma coisa a sua família não tá na mesma vibe que você e já não é mais a mesma coisa vamos dar uma paradinha de sofrer com a sua família com os seus amigos porque eles estão lascando você por jovem mas são os meus amigos eu sei por jovem mas são a minha família eu sei mas eles estão te atrapalhando eles estão te lascando eles estão te deixando mais lento mais preocupados eles estão te puxando para trás e você que é um bunda mole fica lá porque a minha família porque você coloca a sua família num lugar que não tem como ganhar é a sua família como é que você vai competir com a sua mãe ela te botou no mundo você vai falar porque a minha mãe é minha mãe então você tá colocando a sua mãe e o seu pai numa categoria impossível de vencer só pelo fato de ela ser sua mãe você tá aturando todas as groselhas que a tua mãe tá fazendo toma enterrando cara só porque é seu irmão ah mas o meu irmão então ele foi seu irmão ele é seu irmão nessa vida ele é seu irmão mas na outra vida o que ele foi quem será que ele foi eu tô pensando assim hoje é minha irmã é meu irmão é minha mãe é meu pai mas na outra vida eu não sei o que ele foi na vida sem ser carnal ele foi o que então nessa vida ele é meu irmão legal mas o fato de ser minha irmã não quer crescer pista meu pai não quer crescer pista minha mãe não quer crescer rala peito mãe te amo te amo mas tô seguindo pô meu filho é tá me atrapalhando a gente não tá mais na mesma vibe mas eu te amo eu te amo cara que você é minha mãe pô não dá pra concordar com tudo a senhora tá fazendo muita besteira toda hora a senhora se enfia em besteira e fica sujando meu nome a tua mãe tá sujando o teu nome cara e aí tu lá porque é minha mãe tu tá se ferrando no casamento porque tu fica paparicando a tua mãe tu é filho tu não é mãe da tua mãe tu não é pai da tua mãe é teu irmão querendo pegar dinheiro emprestado o tempo inteiro teu irmão tem que trabalhar manda ele trabalhar porra manda ele trabalhar não tem a mãe de falar isso pra ele não bundão manda ele trabalhar tu junta três contos tu junta três mil reais aí vem teu irmão me empresta tu empresta então escolhe o que tu vai perder ou tu vai perder teu irmão ou tu vai perder o dinheiro ele não vai te devolver e tu tá chorando quem vai te enriquecer é o desconhecido quem vai te enriquecer é a pessoa que tá no performance day talvez quem vai te enriquecer é a pessoa que você não conhece quem vai te enriquecer é a pessoa que porra vai te dar uma oportunidade não teus amigos que não tão na mesma vibe que você que só enche teu saco e fala porra você mudou é lógico você mudou mesmo aí você fica porra me falaram que eu mudei eu não queria perder minha essência você mudou você não é mais aquela mesma pessoa porque a gente tá aqui pra mudar a gente tá aqui pra crescer e a gente tá aqui pra evoluir e você tá com medinho dos teus amigos requenguela groselinha marquinho capixaba que fique cheio do teu saco e te puxando pra baixo é a gente não tá na mesma vibe mano a gente não tá na mesma vibe você não quer a mesma coisa que eu eu quero crescer você não quer crescer eu quero emagrecer você quer engordar eu quero comer comida feita você quer comer hambúrguer velho eu quero entender sobre investimento você quer gastar dinheiro no botiquinho eu nem bebo mais velho é você que sofre você acha que ele sofre você mudou e quem não mudou ficou vocês não estão mais na mesma vibe você acorda pra tua vida porque a única coisa que eu garoto pra você agora que é lágrima 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 é isso que eu te prometo lágrima vai chorar irmão lágrima vai chorar suor vai suar sangue vai jorrar sangue você não é mais a mesma pessoa acorda pô até quando tua família vai ficar nas tuas costas você tá se lascando por conta da tua família tem 11 mil pessoas nessa sala aqui tem um monte de gente que tá entrando no cheque especial ferrando pô tu tá lá com o teu namorado tu tá lá com o teu noivo construindo a tua casa tu juntou 8 mil reais sei lá pra comprar azulejo aí vem tua mãe e pede dinheiro tu pega 8 mil reais do azulejo que tu combinou com a tua noiva velho tu combinou com o teu namorado tu combinou com o teu marido e tu dá pra tua mãe ela fez a 35ª merda do ano e você vai lá e passa o pano a culpa é tua é lógico que o teu relacionamento vai abalar ele não aguenta mais ele não suporta mais a tua namorada vai falar pô, até quando tu vai ficar paparicando a tua irmã até quando tu vai ficar paparicando eles não querem crescer isso afeta a minha vida nossos planos cara você fala é porque minha família é porque minha família a boa nova é a seguinte parou de andar com remela anda com pessoas que tem fit com você que querem as mesmas coisas que você que tá no mesmo ambiente que você que tem seus mesmos hábitos que você que tem a mesma visão de futuro que você você tá perdendo a oportunidade de conhecer pessoas novas que podem até te enriquecer porque você tá com o negocinho com os teus amigos que ficam você acha que eu não recebo mensagem dessa? vocês acham que eu não recebo mensagem dessa? joel, você mudou aham, mudei mesmo você não é mais o mesmo eu não sou mais o mesmo sabe quem era o joel mais o mesmo? eu bebia, galera eu não sou mais aquele cara eu tinha um monte de confusão um monte de problema financeiro eu gastava mais do que eu ganhava eu não sou mais aquele cara meu irmão eu não sou mais o cara que gasta mais do que ganho eu não sou mais o cara que bota uma cerveja na minha boca eu não sou mais o cara que fico com vítima eu não sou mais o mesmo o cara que ando em lugares que que mostram o meu lado ruim eu não sou mais aquele cara eu mudei mesmo joel, você mudou eu mudei eu não sou mais o mesmo eu mudei tanto a minha aparência quanto a minha parte interna é verdade eu mudei porque se tem algum lugar que provoque mostra um lobo mal nós temos dois lobos, galera a gente tem um lobo mal e um lobo pão isso eu sei se você sabe que se você se enfiar no botequim você vai trair a sua esposa não vá para o botequim se você sabe que quando você está nervoso com jogo de futebol você sai na porrada tem gente que sai na porrada no meio de jogo de futebol você está muito louco meu tu está louco porra tu está com 40 anos saindo no soco por causa de Corinthians Flamengo e Palmeiras quebra teu dente toma porrada chega com o olho roxo no outro dia teu chefe olha o que foi? é porque o Palmeiras deu um soco na minha cara tu está muito louco cara tu trabalha aqui na empresa tu está com o olho roxo qual que é o teu problema? é porque tu se enfia no jogo na torcida e toma um soco no meio da tua cara quando você vê você está com uma marreta você está com um cabo porque é paixão isso é retardado você é retardado? isso não é paixão isso é burrice isso é burro você tem filho você tem uma vida aí tu se enfia no meio da torcida com uma barra de ferro na mão e dá no meio toma uma cacetada de um policial mas eu não fiz nada até provar que o focinho de porco não é tomada meu irmão porra tu é burro é mais fácil evitar um problema do que sair dele se tu fica descontrolado no jogo de futebol veja da tua casa já viu aqueles vídeos que quebra a tv na porrada já viu isso? o cara fica irritado ele quebra a tv cara tu comprou a tv 50 polegadas que LED tu está pagando aí tua esposa está lá curtindo um domingão aí só porque o cara vai roubando os tu quebra a tv no soco tu tem algo o cara o que é tu o maluco? dei meu máximo o que que você promete pra mim, Joel? sangue trabalho suor e lágrimas sem delírio, galera o trabalho devolve acorda todos os dias conversa com você conversa com o universo conversa com a família conversa com o Todo Poderoso eu não sei no que você acredita vai estar tudo abençoado e ele vai falar vamos lá bora trabalhar? vamos trabalhar ou não? vamos se desenvolver? vamos estudar? vamos entrar em um ambiente certo? vamos parar de ser groselha? vamos parar de aceitar conselhos construtivos de quem nunca construiu? nada? eu faço isso, galera eu falo desse jeito com vocês porque eu quero pegar na tua alma, tá? eu dou o meu máximo aqui, cara você deve saber você fala caraca, olha o jeito que esse Joel fala eu tô dando o meu máximo tem 11 mil pessoas aqui eu tô dando o meu máximo eu não tô segurando a minha energia eu tô no máximo da minha energia eu não quero que o que eu tô falando bata na sua carne eu quero que bata na sua alma eu quero a tua alma eu quero tudo você fala assim é meu irmão que porrada porque eu rodo esse Brasil dando palestra eu vou contar uma coisa pra vocês não sei se vocês sabem talvez eu seja hoje o palestrante mais procurado de todos os palestrantes no Brasil se eu não for o maior talvez eu seja o top 2 as palestras as empresas me procuram o dia inteiro eu recebo meio pra Joel quanto custa a tua palestra e eu boto o cachê meu cachê é um dos mais altos do país as pessoas pagam e aí eu encontro as pessoas elas falam você tem ideia o quanto que você me mudou eu falo quanta tua história eu era assim emagreci 40 quilos eu era assim mudei de trabalho fiz transição de carreira cresci ontem encontrei o cara o dono do camarote que eu tava ele falou deixa eu te falar uma coisa eu sou dono desse camarote muito prazer obrigado pelo convite ele falou você me ajudou quando eu tava separando você me ajudou na minha separação quanto tempo tem isso? ele 4 anos eu escuto as histórias então eu vou trabalhar pra pegar a tua alma e mexer aí porque se você me falar se você me classificar Joel em uma palavra qual a essência do seu trabalho a essência do meu trabalho se chama confiança eu ensino eu trabalho eu me dedico pra você confiar ter confiança pra você tomar uma decisão vocês já tomaram a decisão de vir para o performance day sim ou não cara eu tô aqui uma hora vocês já vão vir ou não vocês vão ficar com desculpinha você pode vir você tem agenda pra vir você tem dinheiro pra vir você vai se arrepender porque eu vou fazer vídeo no dia 8 e você vai falar assim na próxima eu tô eu escuto isso na próxima eu tô na próxima eu tô na próxima eu tô nunca te vi na próxima você vai vir ou não você quer ou não você sabia você sabia que as pesquisas mostram que a maior parte das pessoas perdem duas horas por dia com atividade inútil vocês perdem com atividade inútil cara duas horas por dia e eu quero te perguntar uma coisa quanto vale a tua produtividade quanto vale ser produtivo por quê? porque ontem eu fui lá no show de Coldplay cara eu comecei o meu dia 5 horas da manhã eu dei palestra corporativa eu criei vídeo eu fiz mentoria em inglês eu fiz reunião ontem na minha empresa uma das empresas que eu tenho eu falei com a minha equipe eu peguei sei lá uma hora de trânsito pra ir pro evento uma hora e quarenta de trânsito pra ir pro show e as coisas aconteceram de um jeito muito louco e foi difícil entrar quase que eu não vou lá elas vindo aquele negócio inteiro eu falei cara eu não vou no show do Coldplay eu não vou no show do Coldplay não dá eu tenho um filho pequeno e tal e a minha mulher não a gente vai daqui a pouco eu tava no show do Coldplay porque as pessoas mais felizes que eu conheço elas ganham dinheiro e elas se divertem ao mesmo tempo acorda você também pode se divertir e quanto que vale a sua produtividade quanto que vale você ir no show do Coldplay porque eu sei que você precisa ir para o show do Coldplay dinheiro aí você precisa dinheiro e programação você não precisa de mais nada pra ir pro show do Coldplay o show Coldplay vai ser em 2025 você tá programado você já compra agora porque é isso que funciona você coloca uma agenda você coloca dinheiro e aí eu sei que muitas coisas no teu dia pra falar pro teu trânsito é a chuva é o filho é o cansaço é não sei o que um monte de interferência no meio do caminho para ir no show do Coldplay e a gente conseguiu ir no show do Coldplay eu tô feliz para um cacete você dorme quantas horas essa noite? quatro eu tô aqui é essa vida que eu quero ter eu não quero ficar arrumando desculpa eu quero ir no show do Coldplay eu tava lá no show do Coldplay eu olhava e falava assim escreve esses caras ainda vão estar no meu palco escreve esses caras ainda vão estar no meu palco o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer como que eu conheço o cara eu tenho que trazer o que eu vou trazer o próximo show pro Brasil eu ficava assim ontem eu vou trazer o próximo show pro Brasil quanto custa o próximo show pro Brasil quanto custa o show o que eu tenho que fazer eu tenho que ir no show deles quem que é o empresário dele o que eu conheço esses caras vão ter que estar no meu evento porque eu vim lá do Vivo La Vida só que se eu não estivesse lá eu não ia estar aquele sentimento se eu não estivesse lá, eu não ia usar minha energia para a criação eu ia usar minha energia para a reclamação você não tem que usar sua energia para a reclamação você tem que usar sua energia para a criação então você vai fazer o seguinte hoje, quando acabar essa live você vai no link da minha bíblia, você vai se inscrever no performance por que você vai se inscrever no performance? primeiro, porque se for horroroso, eu devolvo o seu dinheiro eu devolvo o seu dinheiro Joel, eu odiei eu faço esse acordo com você aqui agora, você tem amanhã não Joel, mas é porque você está falando dos sete dias eu não estou falando dos sete dias eu sou o dono da minha empresa eu estou falando que você compra hoje, vai ter os sete dias você vai até o evento você vai ler o material você vai fazer o evento e se ao final do evento, depois de não sei quantos dias que a lei eu quero que a lei se exploda a minha lei é meu papo reto com você se ao final do evento você chegar e falar assim eu não gostei do evento eu vou devolver o seu dinheiro você tem a mãe de fazer isso? porque eu tenho porque eu tenho a mãe de fazer isso você tem a mãe? você banca? banco então cai pra dentro vai no link da bio e se inscreve quanto vale a sua produtividade? quanto vale conhecer uma pessoa legal? quanto vale conhecer gerar, criar, perceber uma oportunidade que pode gerar em você novas possibilidades? quanto que vale isso? quanto que vale ser mais produtivo, galera? quanto vale o teu tempo? vocês sabem a história do tempo? vocês sabem que em 2008 eu vou te contar uma história que você já ouviu talvez algumas pessoas não ouviram aqui em 2008 eu fui até o Morumbi eu era professor de educação física treinador eu fui na casa do treinador de natação chamado Albertinho que era do Pinheiros hoje ele tá em Portugal eu entrei na casa dele na garagem um educador físico na garagem dele tinha uma tracker sabe? sabe o Chevrolet? tracker eu olhei e falei legal a casa dele dois andares, piscina uma obra de arte grande pra cacete eu falei caraca ele é treinador de natação? eu também ele é professor de educação física e eu também qual é a diferença entre eu e o Albertinho? minha resposta foi tempo não foi que ele nasceu numa família melhor do que eu não era porque ele era branco e eu sou preto não era porque ele veio de uma família abastada meus pais são nordestinos a resposta que veio foi tempo eu vou cair pra dentro e eu caí pra dentro e a minha casa hoje é tipo a casa do Albertinho talvez até maior e o meu carro hoje talvez é o carro do Albertinho minha casa é maior do que a do Albertinho meu carro é melhor do que o Albertinho mas não é isso que eu quero que vocês entendam quando eu vi aquilo o que eu vi eu vi uma casa a casa do Albertinho não era do tamanho dessa mas na época que eu vi parecia esse tamanho o carro do Albertinho não é o carro que eu tenho na minha garagem não o carro que eu tenho na minha garagem é muito mais caro mas na minha cabeça era como se fosse era algo muito distante gigante grande e absurdo e eu não falei isso não é pra mim eu não falei isso não é pra mim eu falei a diferença entre eu e o Albertinho é o tempo eu vou usar o tempo ao meu favor pô galera acredita em vocês acredita em vocês então eu quero falar pra vocês que primeiro vocês vão aprender das melhores práticas sobre gestão de tempo e de produtividade com quem? com quem faz isso? com quem é professor com quem é doutorando com quem é mestre com quem é pesquisador com quem tem track record a segunda coisa eu quero te dar uma garantia se você não curtir vou devolver teu dinheiro qual que é o teu problema? não tá com medo do que? é só o dinheiro? então eu te devolvo o dinheiro irmão mas vai lá e faz pra você ver faz tudo que eu te pedi João não gostei toma teu dinheiro de volta quanto que vale a tua produtividade? quanto que vale o teu esforço inteligente? quanto que vale ser mais produtivo? não tem emprestão cai pra dentro e se inscreve no link da bio 8 de abril aqui em Alphaville performance day com Joel J evento presencial vocês vão ou não vão? vocês vão apostar em vocês ou não vão? ou vocês vão ficar com desculpinhas sua rapada? eu falei muita coisa hoje, tá gente? eu dei o meu máximo eu dei o meu máximo e pra finalizar não espere se sentir de uma maneira comum se você não tem objetivos comuns enxugar as lágrimas e volta pro trabalho seca o teu suor e volta pro trabalho eu não posso te prometer nada além de sangue trabalho trabalho suor e lágrimas antes de eu começar essa live eu falei Joel dá tudo de si eu termino essa live hoje com a certeza que eu entreguei tudo eu não poderia fazer melhor do jeito que eu fiz galera eu dei o meu máximo hoje o máximo eu pisei no fundo do acelerador e fiquei eu tô feliz tô confiante que eu plantei alguma coisa no teu coração hoje eu tô confiante 100% confiante que em algumas vidas algumas almas foram tocadas no dia de hoje na manhã de hoje eu agradeço o seu tempo amanhã eu vou estar aqui de novo e tenha certeza que amanhã eu vou dar o meu máximo de novo que horas você vai arriscar e que horas você vai apostar em você eu quero que vocês se inscrevam saindo dessa live no performance day ontem uma galera comprou eu acho que quase todas as pessoas eu não sei ainda se tem vaga dos 50 reais dos 5 mil reais comigo na sexta as mentorias uma galera comprou ontem muita gente comprou ontem compre hoje também e venha e venha com a sua família se você puder se você tiver dinheiro venha se você não tiver dinheiro não venha não faça dívida pra vir fica aqui fica nos meus conteúdos gratuitos tá tudo bem galera eu não sou a última bolacha do pacote você é a última bolacha do pacote pra minha vida você é a última bolacha do pacote pra sua vida eu sou a última bolacha do pacote pra minha vida se você puder vir nesse treinamento venha eu vou fazer outros quando? não sei mas haverão outros Joel eu quero ir nesse então cai pra dentro Joel eu quero levar minha família traga Joel eu quero levar minha equipe venha com a equipe você não tem dinheiro agora então prepare porque você está perdendo muitas oportunidades na sua vida por falta de dinheiro mais uma vez você está perdendo a oportunidade de fazer uma coisa que você quer porque você não tem dinheiro Joel eu queria muito estar com você não pode? não posso então você vai falar assim olhando no espelho você vai falar assim eu não posso agora e eu quero que você me olhe um dia no próximo evento e fale assim eu falei pra você eu não posso agora mas eu não aceito mais essa vida na próxima eu vou estar chega de perder a oportunidade chega de perder a oportunidade porque você não tem dinheiro chega cara acabou galera de perder a oportunidade porque você não tem dinheiro vocês estão entendendo isso? você não está fazendo as coisas que você quer que você veja que tem valor porque você não tem dinheiro Joel o que eu faço? Joel o que eu tenho que fazer? Joel eu não tenho dinheiro sangue trabalho suor e lágrima é aí que mora a realização dos teus objetivos não reclame trabalhe sue vida real vida real ninguém vai fazer por você se não for você eu trato vocês com muito carinho eu trato vocês com muito respeito porque quando você clica pra me seguir você me dá um voto de confiança e quando você entra na minha live você me dá um voto de confiança e eu trato você que nem adulto obrigado pelo seu tempo e se você perdeu essa oportunidade porque você perdeu tá? não, eu não perdi perdeu você perdeu é que Joel no final tudo dá certo se não deu certo até porque não chegou no final você vai perder essa oportunidade desse treinamento você vai ficar pra trás você vai ficar mais lento ainda porque você não tem dinheiro entenda isso é melhor você entender e se apropriar da realidade eu não vou nessa perdi a oportunidade porque eu não tenho grana perdeu 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 vai ter outra oportunidade? vai quando? eu não sei se eu falar pra vocês é a última oportunidade? é mentira esses caras que falam isso groselha mas uma coisa é certa essa você perdeu e você perdeu por falta de dinheiro e você tá perdendo várias outras por causa de falta de dinheiro você tá perdendo oportunidade porque você não tem dinheiro porque você gerencia mal o seu dinheiro porque se você for olhar mesmo o que você tem feito com o seu dinheiro você tá gastando com o Uber podendo ir a pé você tá gastando comendo fora podendo comer em casa você tá gastando com coisas que você compra que você não usa você está gastando com bolsa que você compra que você no final nem usa e nem gosta você tá gastando com um botequim que você não precisava estar no botequim porque você tem filho porque você tem família porque você tem objetivo porque você tem relatório porque você tá abrindo uma empresa e que você tem que dar resultado você tá gastando com roupa pra agradar os outros você tá gastando com vodka, whisky e você nem pode beber mano você tem alcoolismo você nem pode beber você faz merda quando você bebe você não pode beber você nem pode beber você tá gastando duzentos, trezentos, quatrocentos reais no final de semana você não pode beber trezentos reais é o evento aí você tá gastando com bebida seiscentos e noventa e sete é porque vai lá ficar lá na frente porque tu tá emprestando pra tua irmã que ela não vai te devolver tu tá emprestando pro teu cunhado ele nem te agradece você espera que ele te agradece que ele te agradece ele não te agradece porque você foi lá porque é membro da minha família porque só tá te dando problema você tá gerenciando muito mal seus recursos você não tá colocando dinheiro no seu bolso você tá tirando dinheiro do seu bolso dá uma olhada, cara observa pra você ver se você não tá ganhando dinheiro com comida com bebida com Uber você mora três quadras você vai de Uber você vai de Uber, cara você mora cinco quadras vai a pé, pô vai ouvindo uma música vai ouvindo um podcast a pé ai não dá eu achei que ia suar do down tempo, pô para com isso, velho para com esta merda merda tu fica falando que tu não vai chegar porque tu vai chegar suado pô, tu tá gastando dois mil reais de Uber, meu porque tu vai chegar suado chega antes leva uma toalhinha anda mais devagar vai com tênis depois coloca o escarpão passa no banheiro pô, tu tá gastando dois contos de Uber, cara tá gastando quatrocentos reais de pizza, pô se liga, cara onde foi que você se perdeu? eu te trato assim porque eu te respeito porque talvez pessoas não te falem isso se você não tiver um plano pra você ninguém vai ter e eu não conheço outro plano pra crescer na vida se não é através do sangue do trabalho do suor e das lágrimas tô vendo que tem gente comprando aqui tá baixando pra caramba parabéns pelo todo mundo que decidiu comprar vocês foram sábios e inteligentes vocês investiram em vocês vocês estão apostando em vocês então pra quem já decidiu sai da live agora clica no link da bio e se inscreva ok? amanhã seis horas da manhã eu tô de novo um beijo obrigado eu gostaria muito que vocês me marcassem nos stories oito e meia vai sair uma publicação comenta eu quero que vocês tragam mais pessoas amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora aqui e você pode perguntar sobre performance day eu vou te responder você pode mandar e-mail tem a galera pra te responder no suporte tirar todas as suas dúvidas e se você também quiser abrir o seu coração com o que foi hoje pode me falar eu tô aqui cara esse é meu trabalho sangue trabalho suor e lágrimas beijo valeu tchau 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 tchau